Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e hoje é o seguinte Como num vlog passado, se vocês assistiram e estão acompanhando E pra você que chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreve Pra você poder entender o que vai acontecer essa semana Mano, eu acabei pegando 5 chaves de moto aqui, só moto top CB1000, Hornet, G6, G610 Então o que que acontece? Eu fiz um vídeo com todos, galera Então no decorrer dessa semana vai sair muito vídeo, galera Então agora nesse momento eu vou montar, vou pegar um capacete aqui agora Vou colocar, mas ainda vai dar um rolê de ZX10 Só pra vocês terem noção, no final dessa moto é 299 por hora Então assim, o like já conta pelos 299, beleza? Então agora eu vou colocar o capacete, mano, e bora dar um rolê aqui de ZX10 Mano, partiu! Galera, essa aqui é a moto que a gente vai fazer um rolê agora Dá uma olhada no naipe dessa moto, mano Olha que bagulho sinistro a cara dessa moto Olha aí que... Bagulho, se vocês terem noção, parece um avião aqui à frente do bagulho Meu Deus, eu vou morrer com isso aqui não Não fala isso não, credo É, bate na boca Bate na boca, não fala isso não, que eu tenho até medo, mano Tá aí, rapaziada, ZX10 2015, mano Ó E o coração? Pode partir? Então, vazei Valeu, põe ali dentro ali pra mim Valeu, põe ali dentro ali pra mim Mano, então bora agora dar um rolê de ZX10, mano Valeu, põe ali dentro ali pra mim 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 Se chama liberdade Você montar em duas rodas, mano Fazer um rolê Ah, não tem coisa melhor, hein, mano Quem anda de moto aí, ó Entende Cada palavra que eu tô querendo dizer Vamos passar aqui no corredor É E abriu pra nós Se entrou um cisco nos meus olhos Ok, estamos na BR Vamos dar uma escadinha? Nossa, mano Caralho, soltando essas pipas aqui, mano Vai tomar no meio do cu Essa porra aqui Olha, com cerol ainda, mano Sem mancado Ah, pipa do caralho Tomar no teu cu Pipa desgraçada Perigo, hein, cara Nossa, e tá com cerol ainda Você acredita? Quase que eu passei, cara Obrigado, viu Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e hoje é o seguinte. Como num vlog passado, se vocês assistiram e estão acompanhando. E para você que chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreve. Para você poder entender o que vai acontecer essa semana. Mano, eu acabei pegando 5 chaves de moto aqui, só um moto top, CD1000.